E aí galera, beleza aqui que fala com vocês? É o El Gomes do canal Play Game. Bom, aposto que sentiram saudades de mim e hoje estou voltando com vídeo-aulas novas, mas hoje eu vou ensinar sobre Blender Animate. Bom, o que vocês vão precisar? Primeiramente, desse modelo com essa armadura aqui pronta de ossos, com essa armature, vão precisar também de um addon, eu vou deixar o link para vocês baixarem. O nome desse addon se chama Flip Animation, eu vou deixar o link para vocês baixarem, basta copiar o link, ou clicar no link aí embaixo do vídeo. Esperar 5 segundos aqui. E clicar em fechar propaganda e vai baixar automaticamente o seu computador. Bom, depois que você baixou esse novo addon, você vai extrair para uma pasta que você deseja. Vai vir em File no Blender, User Preferences e Install From File. Depois de instalado, você vai vir em Animation, vai ativar o Flip Animation e clicar no Blender LTP. Ele vai ficar aqui embaixo. Só um momento. Tem que colocar em Close Mode. Ele vai ficar aqui embaixo. Flip Animate. Mas nós não vamos usar agora. Bom, você vai precisar também de uma imagem com todas as animações. Clica aqui embaixo. Clica na letra N no Blender. Aqui em Background Images. Você ativa. Add the Images. Open. Eu vou deixar também aí o link para vocês baixarem essa imagem. Deixa eu só localizá-la aqui. Esta daqui. Bom, esta armadura aqui, ela já está pré-programada para fazer uma movimentação mais realista. Se você deseja mudar essa armadura para um outro personagem que você queira, basta clicar no personagem com o botão direito do mouse. clicar em M e colocar o personagem com o modelo em outra aba. Coloca o seu modelo aqui do tamanho exato da armadura e parenteia ele com o novo modelo. Mas vamos voltar. Eu vou usar este daqui mesmo. Bom, clicando sobre a armadura. No caso vai estar aqui em Object Mode. Você vem em Close Mode. Clica em Ctrl 3 para ficar do lado direito. Vamos clicar em Automatic Keyframe para gravar todas as ações que nós vamos fazer. Vou abrir uma nova aba aqui do lado. Clico em P. E vou escolher Dopsheet. Clico em P. Só vou posicionar aqui. Acontece. Eu vou usar Muita. Pronto. Aqui embaixo. Vamos lá. Eu vou deixar do jeito que está, mas eu poderia criar uma nova animação, mas eu vou ensinar só como animado. Pois bem, não repare muito na minha voz, é que eu estou um pouco gritado. Bom, tudo que você fizer aqui, ele já vai automaticamente gravar. No caso, deixa eu dar um pouco mais de zoom, deixa eu diminuir um pouco a imagem também. Ela está muito grande. Ela vai posicionar também. Pronto. A primeira imagem, ela está com o pé um pouco levantado, pé esquerdo. Desse jeito aqui. Para fazer as animações, vocês vão usar só essas partes aqui detrás do pé, que faz toda a movimentação. Olha, pode ver. A parte do meio faz a movimentação de todo o corpo. E a parte da detrás do pé aqui, é o que movimenta todos os ossos da perna. Bom, ela está assim. Está um pouco curvado para a frente também. Os braços estão levantados. Aliás, desculpa. O braço nós não vamos mexer agora. Agora, pulamos um frame. No próximo frame. Deixa eu dobrar um pouco a perna. No próximo frame, nós vamos trazer a perna esquerda um pouco para frente. E a direita um pouco para trás. Acho que vai ficar um pouco de barulho aí no vídeo. Porque eu estou clicando aqui no mouse do Criabook. Mais uma vez. Pulamos mais um frame. E esticamos a perna direita. Vou pisar a carne esquerda. Totalmente para frente. Deixando o pulo. Curvado. E a perna detrás. A direita vai totalmente para trás. A direita vai ter eleg Kamalau. A direita vai ter거�аша. Tchau. E aí? Eu vou posicionar a imagem do jeito que eu possa ver as examinações. Pulamos mais um frame e a perna esquerda desce totalmente e a perna direita sobe. Não se preocupe com os braços agora. Não se preocupe com os braços. Pulamos mais um frame. Dobramos um pouco a perna direita. Vamos ver como esta ficando. Vamos ver como esta ficando. Agora vamos ver os braços. No frame 1 nós vamos colocar o braço esquerdo um pouco para frente. O frame do braço direita um pouco para trás. No frame 5 colocamos o braço direita para frente. O braço esquerdo para trás. Vamos ver como esta ficando. A perna esquerda pode parecer grotesca, mas nós vamos selecionar. A perna esquerda pode parecer grotesca. 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 M1 ao frame 5, nós vamos copiar de uma forma invertida todas as animações e clica em Flip Animate Clique em Automate Keyframe insert também na chavezinha aqui para poder funcionar veja que já copiou todas as animações se você quiser vou clicar com o que eu usei aqui eu quero o braço um pouco mais esticado Rx quero que o braço vá mais distante Rx Rx e Rx AA e Flip Animate ele vai ficar com 9 frames agora você vai ajustando aos poucos Rx 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 N Ele já copiou todas essas animações aqui em baixo, através do flip-animate, se você quiser, pode deixar um pouco mais lenta as animações, pulando um frame de cada, a princípio, ao gosto de vocês, basta selecionar todas as animações e clicar em G. E aí E aí E aí E aí E aí O braço, como sempre, a animação ficar perfeita. Claro que vocês podem refinar essas animações, deixar um pouco mais realista. Eu só estou mostrando aqui a base de como eu uso as minhas animações, como eu faço ela. E acho que dá para vocês desenvolverem as próprias animações através desse modelo. Vou deixar todos os links aí no vídeo, para baixarem os modelos, as imagens e o flip-animate, que é muito bom esse plugin. E valeu galera, até a próxima. Se inscreve no canal, dá seu like lá, se quiser compartilha também se gostarem e falou.